A Semana Nacional do Trânsito é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Em 2023 o tema é No Trânsito Escolha a Vida, com o intuito de mobilizar a sociedade para uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente. Para falar sobre as ações em Sete Lagoas e os demais números que envolvem o trânsito, está conosco hoje no Sete Lagoas em Debate a diretora do Departamento de Educação no Trânsito de Sete Lagoas, Daniela Maia, a quem eu agradeço pela oportunidade de poder conversar aqui, Dani. Boa tarde, obrigada novamente Raquel pela abertura, sempre muito bom estar aqui com vocês, grande parceiro do nosso departamento. Falar um pouquinho aí novamente, todo ano, maio, setembro, para falar um pouquinho dessa conscientização necessária que todos os integrantes do trânsito devem ter ao sair de casa, ao transitar pelas ruas, em prol mesmo da vida, em prol da diminuição desses dados alarmantes, severos, desses números aí caóticos de sinistros e mortos no trânsito. Pois é, esse tema é No Trânsito Escolha a Vida, a gente está passando dos esportes com essa ideia de trabalhar a cultura da segurança no trânsito. Qual foi o motivo, assim, de onde parte essas ideias, Dani, para trazer à tona temas, para a gente conscientizar, na verdade, para a gente refletir sobre o que significa isso, escolher a vida, por exemplo? Sim, é um tema que é determinado pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, esse tema, ele foi determinado, né, no ano passado, sai geralmente o decreto mesmo, né, no mês de setembro, outubro. Então, ao longo de todo o ano de 2023, a gente traz essa temática, inclusive, né, o Observatório Certificado, o Observatório Nacional de Segurança Viária, ele também atua com esse tema na campanha do Maio Amarelo. Então, assim, foi escolhido porque a vida, o que é a vida no trânsito? Sem vida, sem ser humano, o trânsito não tem movimento. Então, quem que movimenta o trânsito no quesito de estar guiando os veículos, de estar transitando a pé ou, né, como ciclista de bicicleta? Seres humanos. Então, seres humanos que detêm a vida. Então, a gente pede, né, com esse tema que essa vida seja valorizada, seja assegurada nesse ambiente, que é um ambiente público, colaborativo, mas é um ambiente que a gente vê a todo momento que as pessoas acham que são delas, que elas podem fazer o que quiser, né, podem desrespeitar regras de sinalização, limite de velocidade, que não vai dar nada para ninguém, mas não é bem por aí, né? Você falou de colaborativa, é o que deveria ser. Exatamente. Mas, muitas vezes, a gente vê, é muito diferente disso e o contrário, na verdade, né? É a competição, né, a necessidade de chegar primeiro, é a necessidade de estar na frente e a falta de empatia, falta de cuidado, especialmente aquelas pessoas que estão levando outras pessoas, né, Dan? Isso. A responsabilidade é ainda maior. Exatamente. A gente precisa refletir um pouco sobre isso, mas refletir mais profundamente mesmo, né? Não ficar nessa coisa rasa de, ah, o tema é esse, vamos divulgar, mas e aí, o que a gente está fazendo? É, qual que é a minha contribuição, né? Onde eu não pego, que é muito fácil apontar o erro do outro, né? É terceirizar a culpa, ah, porque, né, fulano está parando em fila dupla, ou está desrespeitando limite de velocidade, mas você, você está fazendo isso? O que você está fazendo para contribuir? E uma coisa, Raquel, que eu percebo muito, né, eu tenho, sou uma estudiosa do trânsito, vamos colocar assim, né, principalmente porque eu sou uma mulher no meio onde tem mais homens, né, então no trânsito, né, os profissionais do trânsito, na sua grande maioria, são homens, então, né, conhecimento nunca é demais, eu sempre estou me atualizando, estou fazendo, né, mais uma faculdade na área de trânsito, Então, o que eu percebo, né, quais são os integrantes do trânsito? Passageiros, pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores. Só que, eu sou uma pedestre, mas eu sou uma condutora e eu sou uma motociclista também, e uma ciclista. Então, essas identidades dos integrantes, elas, a gente vai trocando essas identidades, né? Exatamente. Quando eu saio de casa, dentro do meu veículo, eu sou uma condutora. Ao parar e caminhar até a porta do meu serviço, onde quer que eu esteja indo, eu me torno uma pedestre. Mas, enquanto condutora, eu respeito pedestre. Exato. Enquanto pedestre, é. Para na faixa de trânsito, na faixa de pedestre, para passar, porque quando a gente quer passar e ninguém para, né, a gente fica naquela, nossa, que falta de educação. Mas será isso? Mas eu paro toda vez que alguém, por isso, eu finjo que não estou vendo, que quer passar. Exatamente. Você entendeu exatamente o ponto que eu queria pegar. É. Né, essa troca de identidade, há também um respeito pela identidade trocada? Não tem. Porque enquanto você é condutor, você não quer que o pedestre chato, atravessa a sua frente. Né, você não quer que... Você está com pressa, né? Você não quer... Você quer que a via esteja toda livre para você estacionar. Você não quer uma moto estacionada no lugar ali, naquele lugarzinho que você sempre estaciona. Né, ou então você não quer ter a paciência para aguardar um idoso, um portador de necessidade especial, atravessar a rua. Agora, quando eu estou... Ou respeitar a vaga desse idoso no estacionamento, na porta de uma farmácia, etc. Enquanto eu sou pedestre, eu estou buscando a faixa de pedestre para atravessar? Eu não estou simplesmente atravessando na frente do veículo ali, de forma desregrada, me colocando em risco, colocando outros em risco? Então, há essa disparidade, não há essa percepção de que a pessoa, ela muda de identidade ao longo da sua trajetória, né? Ninguém entra com a moto... Ao longo do dia, né? Ao longo do dia. Exatamente. Ninguém entra com o carro dentro do supermercado, dentro do hospital. Ele vai, em algum momento, caminhar. Então, ele é um pedestre. Então, assim, eu vejo muito esse conflito, né? De que, enquanto eu estou naquela posição, é a minha vontade que prevalece e não me incomoda, não. E se eu estou com pressa, eu paro em fila dupla para pegar meu filho e não estou nem aí. Então, infelizmente, é como você falou, falta muito empatia, o se colocar no lugar do outro. É o pensar que, às vezes, uma atitude que, para você, ah, mas vai levar um minuto só. Aqui dali vai trazer um transtorno muito grande. Exatamente. Então, assim, não é assim, gente. A gente está em um ambiente público... Se todo mundo pensar assim, imagina o que é que vira, né? É só um minuto. Pronto. Inviabiliza todo o tráfego ali, por exemplo, em torno de uma escola, que é o que a gente sempre tem falado por aqui, que eu acredito que seja um dos gargalos, na verdade, é horário de... Entrada e saída. Entrada e saída de escola. Sim. E a gente vê em lugares que a rua é estreita, que não dá para passar carros parando no meio da rua para esperar. E, assim, não é esperar a criança vir, não. É ficar esperando até dar a hora da criança vir. Exatamente. Então, ela fica ali cinco, dez minutos, inviabilizando todo um trânsito... Exatamente. Porque ela precisa parar próximo da porta da escola. Então, é aquele negócio. Não saiu mais cedo, então tem que arcar com o atraso, né? Não tem como todo mundo ganhar nesse jogo, né? Alguém vai perder. E quem está lá na porta, ou quem quer passar e também está atrasado, tem que esperar aquela pessoa sair dali. Exatamente. Então, na verdade, o que você disse sobre respeito, eu acho que respeito é tudo na vida para qualquer coisa. Com certeza. Se você tomar conta da sua vida de forma integral, não tem problema, Dani. Exatamente. E o trânsito é um ambiente contagioso, né? Então, se a gente vai para aquele ambiente ali, né? Vamos pôr o horário de pico. A saída, sair do meu serviço, vou buscar meu filho na escola, vou dar um exemplo. Então, a gente já sai cansado, estressado, né? Então, você já está numa situação de estresse, você vai para o ambiente e contagia o ambiente com mais estresse, né? E a gente falando assim, né? Já em setembro, tanto a questão de auto-extermínio, saúde mental, né? O setembro amarelo. No trânsito, a questão da saúde mental, ela é muito decisiva. Sim. Tanto para a percepção de risco, quanto para a escolha da atitude da pessoa em uma determinada situação. Então, assim, a gente estar estressado no trânsito só vai gerar mais estresse, gente. Então, respira fundo, né? Eu gosto muito quando você fala assim, assume o risco do atraso, né? Assuma a consequência do atraso, né? Você fala assim, ah, está atrasado? Assuma a consequência. Quer chegar mais cedo? Sai mais cedo de casa. Já cria ali itinerários que saem fora desses gargalos. Infelizmente, aqui no hipercentro, a gente tem muito gargalo. Tem. Se você não vai buscar uma criança na escola, por exemplo, no Arthur Bernardes, né? E a Regina Passes, e precisa chegar cedo, evita. Evita o hipercentro, né? Então, assim, falta muito essa questão também até de, ah, mas eu vou andar um pouco mais. Mas será que você vai gastar mais combustível? Às vezes, não. Às vezes, não. Às vezes, não. Até se você procurar uma vaga, de repente, para você parar ali, você está gastando muito mais do que se você der uma volta e conseguir um pouco mais longe e andar um pouco. Agora, tem uma outra questão, especialmente em busca, em levar e buscar a criança na escola, que é o exemplo que está se dando, né? Porque, ao parar em fila dupla, ao não parar para o pedestre passar na faixa de trânsito, ao cometer essas infrações todas, você está ensinando que tudo pode, desde que te beneficie. Exatamente. É essa a mensagem que a criança pergunta. É porque a criança, ela vai aprender com o exemplo também, né? Então, a gente até tem algumas ações educativas, né? Nesse intuito mesmo de mudança cultural e comportamental, mas os pais, eles têm que entender que a criança está ali, ela é uma esponja. Ela absorve tudo o que ela vê e ela é muito crítica. Então, assim, ao ver que o pai é imprudente, ele não usa o cinto, ele bebe e dirige, né? Às vezes, até a questão do pet mesmo, leva o cachorrinho solto, que não é apropriado, né? Tem, inclusive, penalidade, né? Para essa situação. Então, a criança, ela vai crescendo, achando que aquilo ali está correto. Por que que meu pai e minha mãe vão me ensinar algo errado? Sim, exatamente. Né? Eles têm a segurança de serem protegidos pelos pais. Por que que meu pai e minha mãe estão ensinando errado? Infelizmente, o que a gente mais vê no trânsito, né? Em outras questões, eu não tenho como dizer. Mas no trânsito, a gente vê muitas essas condutas, condutas erradas, né? Como eu falei, às vezes, a pessoa está numa situação ali de estresse. É um xingamento que a criança percebe, ela vem a reproduzir isso aí depois, entendeu? Então, assim, é complicado mesmo, né? Você tenta xingar mentalmente, né? Vai fazendo isso. Não vou falar que eu não xingo, não. Porque ninguém aqui é santo, né? Todo mundo xinga no pensamento, a gente segura para não falar. Porque, né? Acontecem muitas coisas no trânsito que você não acredita que está acontecendo ali, né? Exatamente. Por causa dessa questão de ter o benefício. Da pessoa ter o benefício ali, ela arrisca a própria vida. É. O motociclista, a gente nem vai falar aqui, entrar muito em detalhe, não. Porque está uma coisa horrorosa aqui na cidade, né? É. Esses entregadores, assim, eles... Roleta russa, né? É, roleta russa. O problema que, assim, a gente... Eu sempre venho falando disso. Eu acho que, assim, a pessoa, ela tem uma conduta de imprudência. Ela quer ter, beleza. Mas que ela tenha sozinha no ambiente em que... Ela está sozinha agora no ambiente público, né? Não dá porque ela vai colocar, sim, uma terceira pessoa que é a real vítima em risco. Então, isso aí não cabe. Para mim não cabe, eu acho que, né, como você falou, a pessoa não pensa na própria vida. É, não. Nossa, eu fiquei, assim, horrorizada com a... Não sei se você chegou a ver um vídeo feito pela comunicação da prefeitura, da nova sinalização semafórica da Castelo Branco. As pessoas fazendo conversões de alto risco. Aí, inclusive, o vereador Rodrigo Braga já deixa até uma mensagem para ele, ó, Transmorte vai lá, ó. Transmorte vai aparecer lá na nova sinalização semafórica. É, eu e Raquel. Porque as pessoas, assim, elas querem ter aquele acesso, um acesso que é proibido, que não pode. Que teve um estudo ali, não pode fazer uma conversão. Então, a pessoa vai e faz a conversão se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, gente. Para quê? A troco de quê? É. Né? Acha que está ganhando, mas pode perder muito. Exatamente. Ô, Dani, como que estão os números, né, aqui na cidade? O que é que você tem aí de informação? É, eu trouxe aqui, né, alguns dados, tanto do município, quanto de Minas também. Uns dados, assim, que eu fiquei até aterrorizada com esses dados, infelizmente, Raquel. Então, no primeiro semestre de 2023, né, segundo dados do batalhão, do 25º Batalhão da PM, ocorreram 1.740 sinistros de trânsito aqui em Sete Lagoas. A gente sabe que esse número a gente pode triplicar, porque são dados, né, a pessoa só faz o BO para fins de sinistro, de seguro, né, veicular. Desses, 481 foram com vítimas. Lembrando que um sinistro com vítima, gente, pode custar de 260 mil reais. E, não, esse é sem vítima, fatal. Com vítima fatal, é 785 mil reais a previsão. Por que é tanto? Porque é calculado, gente, até a gasolina da ambulância. A hora do enfermeiro, medicação, cirurgia, entendeu? Às vezes, assim, é um acidente que aconteceu na BR, precisa de um helicóptero. Então, é muito dinheiro. Então, pensa, então, o impacto na Secretaria de Saúde é muito alto. Poderia estar gastando com gente que, de fato, é doente, né? Exatamente. Precisa daquilo ali, né? Ou, então, poderia ser usado, né, porque é dinheiro público, né? Poderia ser usado na cultura, na educação, né? E, infelizmente, vai para a Secretaria de Saúde para conter mesmo, né, essas pessoas e essas vítimas, né? Então, houve aumento, eu fiz uma comparação com o primeiro semestre do ano passado, houve um aumento de 12%. É, foi 200 sinistros a mais que o mesmo semestre do ano passado. Porque tinha que diminuir, né? Tinha que diminuir, então, aumento de 12%. E o que mais me alarmou foi a questão dos atropelamentos, Raquel. Então, isso aqui é da DABRAMET, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Então, só no primeiro semestre de 2023, em Minas, foram registrados 2.457 atropelamentos, 140 mortos em Minas Gerais. Também houve um aumento de 13% em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Gente, 66% dos atropelados ficam inválidos. Aí que gera mais custo para o governo, né? Porque é INSS, né? São pessoas ali que poderiam estar em uma faixa etária altamente produtiva, né? Igual você falou dos motociclistas, né? A faixa etária que mais acomete motociclista em questão de sinistro, com vítima, ou sem, é de 25 a 39 anos. É a idade da maltação. É altamente produtiva. É. Entendeu? Então, assim, são dados que a gente fica, assim, aterrorizado. E desses atropelamentos, entre adolescentes e jovens, de 15 a 19 anos, subiram 9,4%. Então, infelizmente, aí falta mesmo a questão de educação no trânsito, né? Política pública mesmo, né, Raquel? É o que a gente precisa. Voltada para isso. Voltada para a isenção da educação no trânsito nas escolas. Por quê? Porque a gente só vai mudar o comportamento de forma cultural. Porque é cultural. É cultural. A pessoa não esperar que seja penalizada. Pois é. É, mas, enfim, a coisa poderia ser diferente, né? Poderíamos, por exemplo, o que acontece aqui na cidade, eu sei que você faz esse trabalho, eu sei que a secretária de trânsito faz, que é investir na educação do trânsito de crianças, né? Existem vários projetos, que você já falou deles aqui. É, mas o negócio precisa ser permanente. Não pode ser ações isoladas. Tem que ser uma disciplina. Inclusive, se eu não me engano, tem um projeto aqui na casa, que é exatamente sobre isso. Inserir na disciplina educação no trânsito, por exemplo, noções de trânsito, justamente para que isso seja algo, como a matemática, o português, você está o tempo todo vendo sobre isso. Você precisa estar o tempo todo absorvendo essas informações. Porque, especialmente as crianças, o que a gente fala com as crianças, independente da idade, aquilo se torna lei, né? De fato. E aquilo é introjetado dentro dela, que ela não tem como ser diferente na frente. Porque ela vai estar sabendo, ela vai estar estudando, vai estar vivendo essa realidade o tempo todo. E ela vai ser crítica. Exatamente. Porque ela tem condição disso, ela tem conhecimento. Exatamente. Eu acho que é a informação que vai transformar mesmo. Fora isso, é isso aí. É a saúde, gastando dinheiro. É. Que é gastando dinheiro, não é investindo. Não é investindo, exatamente. É gastando, né? E, infelizmente, com irresponsabilidade, né, Raquel? Porque, né, eu já falei esses dados aqui, vou repetir. 97% dos sinistros são causados por, pelo homem. Por quê? 90% é por erro humano, 3% é por vias, mas quem que dá manutenção nas vias? O homem. E 4% é, ou não dá, no caso, não dá, né? 4% por falha mecânica. Quem que leva o carro, o veículo para dar revisão? O homem. Então, 97% é o homem. Os outros três, é, questões da natureza, maremoto, terremoto e tudo e tal, né? Então, assim, é algo que pode ser controlado e minimizado. Gente, nenhuma morte no trânsito deveria ser aceitável. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Então, é questão mesmo, se todos seguirem as regras de trânsito, gente, adultos, sabe, tá careca de saber tudo que a gente fala, principalmente condutor. Até porque, para ele tirar a carteira, ele precisa saber, né? Isso que eu lá ia falar. Saber, ele sabe, né? O negócio é colocar em prática, né? Agora, Dani, tá começando, então, no dia 18, vai até o dia 25, né? Essa semana de Nacional do Trânsito. Sete Lagos tá programando várias ações, né? Tem programado várias ações nesse sentido de conscientização. O que a gente tem, o que a gente pode esperar nessa semana? Então, a gente vai fazer, né? Ações pontuais, né? Buscando mesmo atendimento a esses vários integrantes. Então, a gente vai ter, né? Além dessas participações, né? Nas mídias, a gente vai ter Blitz Educativa, né? Com foco no motociclista e no condutor. A Blitz, ela vai estar em parceria com todos os nossos parceiros, né? Guarda Civil Municipal, Cesenate, Sereste, SAMU, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, né? Então, aqueles parceiros que estão sempre conosco mesmo nessas ações. A gente também vai ter algumas participações em CIPAT, né? Que é aquela semana interna de proteção a acidentes de trabalho, né? Porque é considerado um acidente de trabalho quando há um sinistro, né? Na trajetória, tanto casa, serviço, serviço, casa, né? Então, a cada ano que passa, mais empresas, empresas de renome têm buscado essa parceria conosco. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento. Vai ter transmorte na área, né? Transmorte não pode falhar, né, gente? Porque foi uma personagem criada com foco no adulto mesmo, né? Como eu falei, a transmorte vai aparecer nessa sinalização semafórica lá da Castelo Branco. É necessário, né? Infelizmente, foi uma solicitação da população, mas eles não estão respeitando, né? Então, aquilo ali pode causar sinistros, assim, aterrorizantes, né, gente? Porque as conversões estão feitas erradas. Há uma sinalização e ela não está sendo respeitada. Há uma sinalização que não está sendo respeitada. Porque foi modificada a pedido da população. É, né? Foi fechado aquele acesso para o bairro Santo Antônio. Sim. Então, ele foi reaberto e colocado a sinalização semafórica. E as pessoas não estão respeitadas? Controlar. Não. Aí as pessoas estão virando, estão, é, ter um avanço de sinal, né? É, depois eu até vou verificar isso. Talvez seja até necessário uma questão de, um, um, de colocar aquele dispositivo de avanço de sinal mesmo, né? Aí o pessoal critica muito, ah, é fábrica de multa, gente, vão acabar com essa fábrica de multa, é só andar certinho. Não é, Raquel? É só, né? Eu não aguento mais falar disso, fábrica de multa, fábrica de multa, gente, é só seguir regra que você está fazendo sua parte. Não tem como. Uma vez eu escutei uma pessoa falando que ela passou no sinal e tomou multa, e aí ela não entendeu. Mas eu passo todo dia ali, e depois ela foi pensar, ela não tomava multa nunca, porque era um trânsito lento, então ela era obrigada a andar dentro da velocidade. Quando um final de semana, não sei, não tinha aquele trânsito, ela passou, ou seja, ela não estava respeitando, né? Ela estava sendo obrigada a seguir o fluxo que talvez estivesse respeitando. Sim. Ou seja, atenção aos sinais, atenção à sinalização de trânsito, a gente precisa estar atento a isso, porque, às vezes, você não é obrigado a saber qual é a velocidade da vida. Não. Né, Dani? É, é, assim, além de, esse conhecimento foi dado, né, durante o processo, né, do pleito lá da CNH, mas não, eu acho que assim... Não tem jeito, ao longo da vida você vai, né, algumas coisas, infelizmente, a gente vai esquecendo. As placas estão aí para isso também. Exatamente, né, então a gente vê, principalmente nas principais vias aqui da cidade, avenidas, tem a placa, né? Então, geralmente, dentro dos bairros, né, que é a via arterial, é 40 km por hora e as coletoras, que são as avenidas, é 60. Mas é igual você falou, é a questão também do bom ser, você vai andar numa via 80 km por hora, 100 km por hora, dentro da cidade, gente? É, não tem jeito, né? Para fazer uma conversão, como que você vai fazer isso? Né? Não tem jeito. E a gente vai fazer também algumas apresentações em escolas, né, a convite, né, levando o programa Mútuo Legal, ele foi repaginado, né, agora, como a gente está em setembro e não está em maio, eu não estou usando mais o maio amarelo, porque a gente chegava nas escolas, aí a criança, eu adoro, gente, adoro trabalhar com criança, eu, para mim, o ponto alto do meu trabalho é trabalhar com criança, porque cada pérola, ah, mas não é mês de maio, aí eu ficava, você está certa, não é mês de maio, mas é um conhecimento que não é só maio que a gente tem que falar, é sempre. Aí eu coloquei a Fadinha, a Dani Évola, né, então, a gente vai levar o programa Mútuo Legal em duas escolas, né, aquele programinha que a gente apresenta algumas boas condutas e dá o bloquinho de multa para as crianças no final, é bem bacana. Pois é, e é por aí mesmo, mas é como a gente está discutindo aqui, a coisa precisa ser permanente, precisa ser discutida dentro de casa, os pais precisam estar atentos ao que fazem no trânsito, porque eles estão sendo observados o tempo todo, né, e a gente precisa ligar esse alerta, porque o filho vai reproduzir aquilo que ele aprende, como, e vai achando como a Dani disse, que está tudo certo, né, quem me ensina, quem me ama vai me ensinar algo errado? Não vai. Bom, a gente está finalizando aqui, mas eu quero que você fale também desse mesmo período da Semana Nacional do Trânsito, é também comemorada a Semana Nacional da Mobilidade. E no dia 22 é o dia mundial sem carro, né, o dia 22 de setembro. É porque a Semana Nacional do Trânsito, a pegada dela não é somente a questão de trânsito, é também a questão da poluição, né, que os veículos motorizados, eles trazem, né, para a atmosfera ali. Então, esse dia, ele foi pensado com esse propósito mesmo, né, de, ah, vamos hoje, né, vamos sair a pé, vamos sair de bicicleta, ou então vamos fazer aí uma carona compartilhada, né, vamos deixar os veículos em casa, né, é, para trazer mesmo essa questão de mobilidade. Por quê? Porque a mobilidade urbana, quem move o trânsito são as pessoas, mas a gente vê uma supervalorização do veículo motorizado em detrimento à pessoa, ao caminhar, ao andar de bicicleta. Então, por isso que esse dia ali foi criado. E o dia 25 é o dia do trânsito e a gente tem uma nova data comemorativa também, Raquel. Eu estou muito feliz de estar comemorando ela pela primeira vez esse ano, que é o Dia Municipal da Educação no Trânsito. É dia 23 de setembro, é um dia em que o nosso departamento vai fazer 10 anos. Olha só. É, então, assim, a gente vai, né, fazer um vídeo institucional aí bacana, para falar um pouco do que já foi feito, né, pelo nosso departamento. Eu estou muito feliz com essa conquista, agradeço a vereadora Heloísa Frois, que foi ela que, né, que fez a lei, né, que determina esse dia. E, né, a todos que estão assistindo esse programa, peço, né, que participe da Semana Nacional do Trânsito como? Agindo, tendo boas condutas, né, compartilhando o nosso conteúdo, né, se vocês não seguem nosso perfil no Instagram, sigam, sigam, a gente está sempre criando conteúdos, né, de forma a atingir todos os públicos, todos os tipos de conscientização que diz respeito ao trânsito, né, faça a sua parte para um trânsito melhor, ajude, né, a diminuir esses números, né, alarmantes, esses números caóticos, né, de sinistros, exatamente, sinistros e mortos. Eu me lembro que você disse, eu não sei se esse número ainda está atualizado, eu acredito que seja, nem no número, na verdade, essa informação de que era o que mais matava, uma das maiores causas de morte no mundo, né, os acidentes no trânsito, né? Sim, são os acidentes no trânsito. Depois da Covid, já chegou em quinto lugar, aí depois da Covid, está na oitava causa. Então, ela perde para doenças, né, então, tem lá diabetes, tem câncer, Alzheimer, então, assim, o sinistro de trânsito, gente, é algo que pode ser evitado, é algo que pode ser evitado. Como eu falei, é, né, 97% das causas de sinistro é pelo homem, é pelo ser humano. Então, a gente vai conseguir minimizar quando, se cada um fizer a sua parte, né, pensar no que eu falei, eu estou mudando de identidade, eu estou respeitando as identidades que eu assumo, eu estou fazendo a minha parte, né? Não pensar só no próprio umbigo, que, ó, eu quero chegar em casa na hora, numa hora determinada, eu estou atrasado, foda-se, desculpa, vou falar até o tempo aqui, a gente empolga um pouco, né, para em fila dupla e estou nem aí, não é assim, gente, porque em algum momento, infelizmente, a gente pode, inclusive, se envolver, né, no sinistro, a gente pode se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco também, né, pessoas que não têm nada a ver com a nossa responsabilidade. Então, assim, né, é buscar mesmo fazer a sua parte, pronto. É isso aí. Dani, quero agradecer muito, mais uma vez, sua presença aqui conosco, trazendo informações, atualizando sobre a situação do trânsito na cidade, conscientizando ainda mais as pessoas e a gente espera, de fato, que todo mundo participe, que todo mundo entenda, né, qual que é essa mensagem e coloque em prática que isso é o mais importante. Exatamente, né, lembrando aí novamente do tema, no trânsito escolha a vida, não escolha somente a sua vida, mas a vida de todos que estão ali, né, transitando como você, que tem família como você, né, você não está sozinha no trânsito, né, então a gente não tem o direito de ferir ninguém, de colocar ninguém em risco, né, pensar em você e nas outras vidas, né, é isso aí. É isso aí. Dani, muitíssimo obrigada, a gente vai participar de outras ações aí no trânsito, com certeza. O Sete Lagos em Debate fica por aqui, agradeço a você pelo carinho da sua audiência, a gente volta a qualquer momento ou outras vezes também com a Dani falando sobre trânsito e muito mais. Até lá. Tchau. 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 Tchau.